As próximas perguntas apresentadas a mim, eu juntei todas elas em um único quadro. Está escrito aqui então, assisti o vídeo com a resolução, mas ainda não ficou muito claro como eu vou definir as equivalências ou as inferências que vou utilizar para justificar a validade dos argumentos. Então essa aqui é uma dúvida que geralmente a gente tem quando a gente começa a estudar esse assunto. A outra é, como resolver as questões da aula de 30 de março? Estou com dúvida na conjunção de linhas, não sei como usá-las. Então é o seguinte, eu vou agora passar a resolver questões da aula do dia 30 de março. E vamos me concentrar na questão de número 2 e vou resolver todos os itens com vocês. Então vamos lá. Prove que os seguintes argumentos são válidos. Eu tenho então que construir uma tabela onde eu assumo o quê? Vamos sempre escrever isso. Eu assumo que essa parte do argumento aqui é o quê? Verdadeira. Também assumo que essa parte do argumento aqui também é o quê? Verdadeira. Também assumo que essa parte do argumento aqui é verdadeira. Por que eu assumo essas coisas? Porque elas são premissas, devem ser tomadas como verdadeiras, para que a conclusão que é o P é o quê? Também verdadeira. Certo? Então eu devo pegar as premissas na ordem que elas aparecem? Não. Eu posso fazer o seguinte, eu posso falar, olha, a premissa 1 é o quê? Não R. E escrevo premissa aqui. A premissa 2 é o quê? Que, então, R. A premissa 3 é o quê? Não P, então, Q. Ok. Estão aqui. E agora? Agora eu começo a manipulá-las. Quando que eu vou usar a conjunção, que era uma das perguntas que foi apresentada lá? Bom, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que utilizar as inferências, né? E as inferências, elas têm um formato aqui, que sempre tem conjunção. Vamos pegar aqui do começo. Aqui, P, então, o quê? Então, para usar a simplificação, eu tenho que ter a conjunção entre duas coisas. Para usar a simplificação disjuntiva, eu tenho que ter a conjunção entre essa parte e essa parte. Tem uma conjunção aqui. Olha, na absorção eu não tenho conjunção. Mas nos modos pôneos eu uso conjunção. P e P, então, Q implica Q. Nos modos tóneos também há conjunção. Olha, no silogismo disjuntivo eu também tenho conjunção. No silogismo hipotético eu também tenho conjunção. No dilema construtivo eu estou repetindo tudo isso. Também há conjunção e aqui também há conjunção. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma conjunção para poder utilizar uma dessas coisas que aqui aparecem. Então, é por isso que eu faço sempre a conjunção entre duas coisas. Note, se eu juntar isso com isso, eu vou poder usar provavelmente modos tollens. Por quê? Porque, vamos voltar lá na tela 2. O que diz modos tollens? Olha, ela diz o seguinte. P, então, Q e não Q vai dar o não P. Será que isso não vai ajudar lá quando eu fizer a conjunção entre esses dois aqui? Vamos, então, obter uma linha 4 e vou tentar. Se não der certo, eu apago e tento outra coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. A princípio eu vou pegar aqui e vou fazer o quê? Escrever aqui. Q, então, R. Vou fazer a conjunção com quem? Não R. Certo? Então, eu estou fazendo aqui. Isso daqui é uma conjunção das linhas o quê? 1 e 2. 1 e 2. Perfeito. Quando eu tenho essa conjunção aqui, isso aqui se assemelha aos modos tollens. Note. Olha aqui o que acontece. P, então, Q e não Q. Antecedente, então, consequente. E a negação do consequente. Dá a negação do antecedente. Vamos verificar aqui, então. Antecedente, então, consequente. E a negação do consequente. Dá o quê? A negação do antecedente. Bom, então, eu vou escrever aqui. Eu tenho, então, na linha 5, a negação de quê? Porque eu apliquei aqui o quê? Modos tollens. Então, eu escrevo. Modos tollens aplicado na linha o quê? Aplicado na linha 4. Ok? Bom, então, eu tenho que não Q é verdadeiro. Agora, eu tenho que concluir o quê? Eu tenho que concluir o P. Bom, se eu fizer, então, aqui a contrapositiva disso aqui. O que é a contrapositiva da linha 3? Negar o consequente e, então, negar isso daqui. Então, ficaria o seguinte. Negar o consequente, não Q. Então, negar o quê? O antecedente. Negação da negação da própria afirmação. Então, isso aqui é contrapositiva. Eu posso escrever assim, ó. Contrapositiva na linha o quê? Na linha 3. Bom, e agora? Se eu juntar esse com esse, eu vou ter alguma coisa parecida com modos tollens ou modos tollens. Vamos verificar aqui, então. Vou fazer uma conjunção. Conjunção de quem? Vou fazer, então, ó. Não Q. É, então, P e não Q. Eu estou fazendo uma tentativa. Se não der certo, eu mudo de ideia. Então, você vai aqui. Conjunção de quais linhas? Conjunção da linha 5 com a linha 6. 5 e 6. Ok. Agora eu volto lá na minha tabela. Diz o seguinte aqui, ó. Compare as duas coisas, ó. Olhem aqui. Será que lá é modos tollens ou é modos tollens? Bom, aí você fala assim, professora. O que tem a negação é o modos tollens. Então, volte lá. Lá eu posso pensar aqui o seguinte. Eu tenho uma proposição aqui que é a mesma que está aqui. E a outra proposição aqui. Então, eu imagino que isso se encaixa em modos tollens. Uma proposição e o C, então, Q. Se P, então, Q. E a conclusão de Q. Então, eu vou fazer o que aqui? Não Q. Não Q, então, P. Isso aqui vai dar o quê? O próprio P. O modos tollens. Então, eu apliquei modos tollens na linha 7. E assim está resolvida o item A da questão 2.